Música Olá amigos inscritos e membros do canal Xproque Rascas, Sopra, Destro, Espoca Aqui novamente para continuar com esse videozinho Que tá do balacobaco Eu tô gostando bastante É muito bom, muito bom O cara bêbado ali, o exorcismo, não sei o que Galera, o negócio aqui tá pegando fogo, não é mesmo? Assista a primeira parte que vocês vão chorar de rir Esse é o mais legal É o showzinho, o fanfarrão ali das pessoas Que acham tudo da coisa do demo Foi o demo que botou pra nos beber Mas também dividiu com a gente a cerveja E ficamos todo mundo doido, inclusive o demo Cara, assim, é demais Ser humano É absurdo, né? É absurdo A gente tá voltando à idade da pedra mesmo, sabe? Daqui a pouco a gente tá na idade média Onde as pessoas são novamente jogadas à fogueira Porque as pessoas estão regredindo em termos de conhecimento Ninguém tá procurando realmente aprender sobre espiritualidade Tão procurando se divertir, criando histórias absurdas E vendê-las na internet, sabe? É difícil Nossa, a briga aqui é praticamente diária Mas vamos lá, vamos continuar assistindo Porque isso aqui tá muito engraçado É absurdo, né? Fala que o cara era louco Que o cara tinha sérios problemas E ela fala que não Que ela acha que não Que o cara realmente tinha certas habilidades O cara era maluco Não tinha nada de habilidade E tá, beleza De novo, o cara fazendo exorcismo aí Foi absurdo, né? Algumas pessoas dizem que acabam vendo sombras passando por aqui Beleza, totalmente factível Já que é um ambiente onde as pessoas consomem drogas Né? No sentido de álcool, cigarro ou qualquer outro tipo de tóxico Então é factível, sim Isso aqui é um fender, hein? Estados Unidos é outra coisa, né? Olha só que peça de arte linda Eu gostaria muito De ter um Jazz Rolland 120 Um aplicador mais clean que eu já vi Mas beleza Olha o fender lindo aqui em cima do palco É E aí ela diz que escuta barulhos no palco, né? Vindos de lá Tipo assim, será que é um efeito estático dos instrumentos, né? O amplificador ligado na tomada Aí você acabou escutando, óbvio, mas os Escuta os barulhos estranhos vindo do palco, né? Essa área foi a primeira morte de recordação em 1943 Isso era a sala de menino Então dois meninos se deram em uma luta Um atingiu o outro E ele voltou e atingiu a cabeça no radiador Como é que é o negócio? Aqui é o primeiro lugar onde houve uma morte no lugar Que legal Uhul, boa Então aqui teve uma briga e tal Não era, obviamente, eles reconstruíram Mas eu acho que era um banheiro E aí houve uma treta Os dois se pegaram Um bateu a cabeça do outro no radiador E pronto, morreu Oh cara, tem um azar do touro mecânico Que legal Uau, 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 pia, uau Olha, que show O lugar foi todo mudado, ali tinha um ambiente, acho que tinha jogos e tudo mais, aí eles mudaram, mas ali eles se divertem, ali com tudo o mecânico, tem uns brinquedinhos, beleza. Agora vamos para o porão. Podia ter parado mais perto, né, amiguinho? Spooky sou eu, né? É um pouco spooky aí, tá um pouco spooky aí, spooky aqui, spooky aí, spooky aqui. Porra, essa camiseta até te encontrou no escuro, né, menina? Que que é isso aí? Isso aí era a construção antiga, né? Olha lá, isso aí é o inferno, ué, você tá vendo o muro do inferno? Você pode fazer uma voz recorada? Eu might. Então, esses últimos quatro corredores foram para os entertainers, quando foram os primros e os latin quarters. O primeiro dressing room é, suposto, Johannas. Ela era uma dança aqui durante os latin quarters. Carl diz que ele encontrou o seu jornal no meio quando ele descobriu, mas ele foi o único que viu, infelizmente. So, according to him, legend goes that she fell in love with another performer named Robert Randall, and Bobby's full name is Robert Randall Mackey. So, a lot of people believe that she thinks that Bobby is her former lover come back to her. No! Anyway, she becomes pregnant, she's gonna run off to Chicago, and supposedly her father is running the place. He finds out about it, has the boyfriend killed. She's so distraught that she's going to poison her father and kill herself. And I see it in the journal. You had any idea? Sei lá, é meio maluco a história, né? Então, saiu aí numa notícia no jornal, mas não sabem direito o que aconteceu, que uma menina apaixonada por um cara e tal, e o namorado dela foi morto, e aí depois ela se envenenou, e ela estava grávida e acabou falecendo. Em resumo, é isso. He burned in a pit of rage one night. I'm like, dude, if you would've just shown one person. Yeah, come on. Yeah, it just had scenes like a lie, but you don't really know. Right, and I always pose this question in all my tours, and I'm like, well, then how did he know where he did? He went to a reverse, huh? There you go. What do you know of Pearl? Pearl. I mean, there's been lots and lots done on the whole tape. Oh, so this is like a real, like this actual evidence? Yeah. Okay, so... Tá, eu não vou fazer uma análise agora, a gente vai fazer uma análise quando o Jorge falar valendo. E aí a gente vai ver o que tem, tá? Dá pra ver que tem muitas entidades, dá pra ver que tem muita energia? Dá. Mas se eu ficar fazendo pausa, vai durar duas semanas esse vídeo. Então vamos começar a análise do ambiente quando o Jorge falar valendo. Tá? Ele tá só olhando o lugar, a gente tá olhando junto. E aí quando realmente ele falar, vamos ligar as câmeras, vamos começar, e a gente faz o start, tá? Porque senão vão ser duas semanas de análise, uma antes do Jorge e uma depois do Jorge. Esse é o meio, assim, a main one. Esse é o well. Agora, essa parte do o bíblio é doido do Bluegrass Inn, que era um 40 milhão. Então, eu sou a Pearl Throne. Ela foi de Greencastle, Indiana. Ela foi em love com Scott Jackson. Ela se tornou com a mãe. Ela se tornou com a mãe e ela pensava que Scott Jackson ia fazer a nice coisa, você sabe, a honra coisa. E ela se tornou com a mãe. Ela se tornou com a mãe e ela pensava que ela fosse uma criança. Ela se tornou com a mãe e ela pensava que ela fosse um aborto. E aí ela não aconteceu. Então, ele traz ela para o Cincinnati. Há talk de que ela tenha sido um aborto. Nós não sei. Mas, obviamente, não aconteceu. Então, ele decide que ela ia matar ela. E então, eles trouxam ela. A única conexão, possivelmente, é que ela foi passada aqui. E ela foi encontrada um pouco mais de aqui, em Porto Thomas. Eles cortaram a cabeça e, eu sei que muitas pessoas vão ser desacordadas, mas nós não acreditamos que a cabeça estava derrubada no bolo. Eles acreditam que a cabeça foi colocada em uma sacola e foi levada para o colégio de dentista e incinerada. Eles cortaram a cabeça porque é assim que ela teria sido identificada. Agora, o que eles não contaram é que ela tinha sapatos que eram especiales porque ela era de uma família afluente. Ela foi eventualmente identificada por seus sapatos. Ela está falando sobre a morte de uma outra pessoa. Acho que ela é uma dançarina. E aí, engravidou de um cara. Houve briga entre o casal e tal. E aí, ela foi morta. Em resumo, é isso. Tem coisas aqui que foram bem meio agressivas. Tem rumores que dizem que ele trouxe partes dela para esse lugar, onde eles estão, e fizeram um sacrifício, mas outros falam que não. Bom, eles se levantam tudo, hein? Então, eu quero falar com o cara, porque eu quero falar com o cara agora. Agora, realmente, eu quero dizer que esse lugar não é abandonado, obviamente. Eles ainda estão chegando aqui, normalmente, no weekends, e eles têm suas partias e coisas assim. É ainda um bar, mas é uma baixa de bar. E o que eu quero fazer é que eu quero fazer a holda de Bobby e ver se podemos fazer coisas com ele, ele é o owner, e ver se nós podemos fazer um interessante histórico. E também, esse vídeo, eu quero manter isso muito legítimo, como um vlog format, eu não quero ser mais um tipo de TV estrutura aqui. É, ele fala que tem uma coisa complicada, né? Que gravar nesse lugar é um pouco ruim. Por quê? Porque tem entre sites pessoas que, eventualmente, vão fazer eventos, param na estrada para entrar aí para consumir bebida, ou para descansar e tal. Então, assim, o lugar, ele tem seu movimento. Então, por mais que ele tente gravar os fenômenos e tal, podem estar sugestionáveis a barulhos ou a pessoas entrando e saindo do lugar. Então, fica complicado. Esse rapaz comprou o bar, tá? Então, ele perguntou para ele, vem cá, quando você comprou o bar, você sabia que ele era o bar mais assombrado dos Estados Unidos? Não, não sabia. Não sabia. Eu não vi o histórico, não vi nada, tá? Mas, eventualmente, vai que, né? Então, ganhamos no lucro. As perguntas. Olha o cara, né? Você sabia que fizeram trabalho, fizeram, mataram as pessoas, forcaram pessoas, sacrificaram pessoas? Você sabe aqui que, de repente, o Judas perdeu as botas aqui, que, realmente, alguém crucificou Jesus aqui? Você sabe que, se, de repente, aqui foi que crucificaram também Saci Pererê, Cuca Lelé? Nós tivemos também aqui uma chacina. Você sabe mais ou menos disso, não? Porra, cadê o meteoro, né? O que falta para acontecer nesse bar? Porque parece que tudo que é desgraça foi aqui que Napoleão também passou, perdeu a guerra. Aí veio o Churchill, aí depois nós tivemos também, né? Quer dizer, teve tudo aí. Teve tudo. Aí o cara, não, eu tô tranquilo, tô na boa, tô no Banais. Cuidado, o Janjão vai cair ali, hein? Aí vocês vão ter um morto para filmar. O que o Janjão está fazendo aí em cima? Aí pergunto para o cara, né? Você sabia disso? Acredita nisso? Não, eu acredito em nada disso. Eu nunca vi alguma coisa. De repente eu posso ter vivenciado, mas eu não... Janjão. É isso aí. Não, eu tô prestando atenção em certas outras coisas, né? Negócios, né? No bar, na necessidade do bar. Eu não perco meu tempo em outras coisas. Eu não me distraio com outras coisas, né? Tipo, tá passando um demônio na sua frente. Puta, olha a conta de energia. Como é que eu vou pagar isso? É assim o negócio. É assim o negócio. Você sabe, você é tão into o que você faz. Eu sou uma drummer e uma guitarra, mas eu não estou muito into that. Você tem que focar. É, especialmente quando se trata de música, live performances, stuff like that. Você está torando, você está fazendo o que você escreve em suas músicas. Então, eu acho que eu li que você é um pouco de um sceptico. Sim, sim. Eu não sou tão difícil de saber como eu já era, porque eu descobri que muitas pessoas não acreditam. Existem mais pessoas que acreditam em isso do que não. E todos me perguntam por que eu sou tão sceptico. Talvez algumas pessoas podem conectar com isso, mas outras não podem. Você, você, você sendo um drummer, ou qualquer um guitarra, o cérebro tem que conectar com o que você está fazendo. O cérebro tem que conectar com os drums, eu tenho que conectar com a guitarra. Dois pessoas conectam com o paranormal? O cara fala, né? Quer dizer, então se você está conectado ali tocando batera, ou estudando música, ou estudando guitarra, como é que você vai estar se dedicando ao sobrenatural, né? Você tem que se dedicar a uma coisa. Na verdade, existem várias maneiras. Eu toco guitarra aqui há muitos anos. E eu sempre acho cinco horas do meu dia para poder estudar música. Eu sempre estou buscando. Tenho que gravar vídeos. Então eu só paro duas, três, quatro horas do meu dia para poder gravar vídeos. Faço minhas práticas de oração diária, ou seja, das meditações dentro do budismo vajrayana. Faço uma hora de treino de musculação por dia. Então nós temos que aprender a colocar o nosso cérebro em diversas situações. Caso contrário, se a gente fica só concentrado em uma situação e tenta fazer sempre o melhor e se frustra ali naquele processo, você entra no looping, você pode entrar em depressão, em tristezas, mágoas, você pode entrar em problemas seríssimos, caso isso não dê certo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Sempre tente diversificar as coisas da vida. Sempre tente fazer mais de uma faculdade. buscar fazer uma que realmente seja abrangente em todos os aspectos. É isso que eu sempre falo. Faça administração de empresas, faça economia, faça direito, faça medicina. São faculdades que atingem sempre algo muito amplo. E aí você pode complementar com outros cursos, seja de graduação, pós-graduação, mestrado, para ir sempre evoluindo. Então você pode fazer realmente algo que hoje as empresas necessitam e buscar fazer um hobby e ir contrabalanceando. E isso é ótimo para a sua mente. De novo, se você fica sempre em um preceito, em uma única coisa, como é que faz? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava vendo o caso de um guitarrista famoso que foi brincar de pelotar uma lancha e acabou tendo os dedos decepados pelo motor do barco. E aí, o que ele vai fazer da vida? Ele vai viver do quê? Entendeu? De novo, ele não vai ter mais os dedos para tocar a guitarra. E aí? Sabe, a gente tem que sempre achar meios para poder estar complementando os ensinamentos, os aprendizados e vende sempre possibilidades na vida. Tem que tomar cuidado com esse negócio de focos. O cara continua tocando, ele sobe aí no palco e ele toca com a banda dele. Tá bom. Bom, o fato do Bob ser cético em muitos aspectos faz com que o Josh, ele ache um porto seguro. O Josh, o Josh, ele é cético, sim, tá? Ele tem essa questão de eu não sei, eu não conheço, então eu prefiro não acreditar. Ok? Ele está certo dentro do princípio de, se eu não conheço, eu prefiro realmente não ter uma opinião sobre. Ok? Pessoas que são absolutamente fanáticas, eles não têm uma opinião sobre, eles têm uma especulação sobre. Então nós temos sempre o 8 e o 80. Quando você vai descobrindo, conhecendo, aprendendo, você vai criando suas impressões e tendo know-how, tendo realmente uma literatura por detrás disso que comprove, justifique aquilo que você traz. Quando as pessoas vêm falar, ah, clarividência, Rodrigo é clarividente, eu não sei, não acredito, eu trago literaturas que comprovam tudo aquilo que eu aprendi e aonde elas estão. Se você não acredita, por exemplo, que isso pode ser ensinado no budismo ou no hinduísmo, isso, de novo, repercute a sua ignorância, a sua burrice e sua total imbecilidade. Por quê? Porque os manuscritos existem, os documentos existem e esses caras existem no budismo e no hinduísmo. O fato de você não acreditar é porque você nunca tirou a sua bunda da cadeira e foi lá verificar e comprovar que realmente existe uma veracidade trazida em tais ensinamentos. Eu sempre comprei livros budistas que remetem, obviamente, a ensinamentos mais raros e todos falavam sobre clarivoyance, clarividência. Mas parece que é mais fácil a pessoa ficar no eu não acredito do que falar, não, eu sou burro o suficiente para não entender, não buscar o devido conhecimento, então eu prefiro ficar na minha burrice. Eu prefiro que as pessoas assumam que elas são burras e a burrice, no caso, é não ir atrás do que falar que é ignorância, porque a ignorância aí torce uma vergonha. Vergonha em que sentido? Eu sou ignorante, beleza, mas quando eu parto do princípio de que eu não quero ir atrás, não quero buscar as respostas, eu assumo que eu sou ignorante, por meio da minha ignorância eu justifico que nada existe, isso já é uma burrice enorme, tá? Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. As coisas existem? Existem. O fato é, eu devo ou não ir atrás e buscar. Se tem uma pessoa que mostra a literatura que existe isso, então você não pode mais falar que isso não existe, porque existe. O fato é, você não quer aprender, ou você prefere viver nas sombras, ou você prefere viver na total ignorância e na escuridão de algo que é real, tá? E isso é complicado. De novo, o que a gente faz não é especulação. Existem literaturas sobre tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu trago de informação. Não é achismos, existe literatura que traz tudo isso que eu apresento a vocês, tá? Então a gente tem que separar as coisas. Mas muitos canais preferem vir atacar, ofender e querer destruir minha imagem por meio da sua própria burrice. Então assim, ele tá num lugar interessante, assim, tipo num lugar de fala? Sim. Eu não acredito porque eu desconheço. Perfeito. Você quer conhecer? Não, não quero. Porque eu tenho mais coisa na minha vida pra prestar atenção do que se existe ou não espíritos. Eu falo isso, por exemplo, com a Terra plana. Eu tenho muito mais coisa pra me preocupar na minha vida do que se a Terra é plana e se a Lua é feita de queijo. Não me interessa. Porque existem outras coisas mais importantes pra gente poder galgar degraus do que saber se uma Terra é plana ou não sobre a minha concepção, sobre aquilo que eu preciso na minha vida. De novo, ele tá falando sobre aquilo que ele precisa na vida. Ele não precisa acreditar em espíritos. Ele precisa só fazer o negócio dele prosperar e viver tranquilamente dentro daquilo que ele tem como preceitos de vida. Ele tá certo, não tá errado. Olha que legal, né? Veio aqui uma equipe de paranormal e divulgaram o bar. Você acha que isso aqui afetou? Ele falou, ó, numa escala global até pode ser, porque o mundo começa a ver que realmente o bar é assombrado sobre olhos de outros, mas localmente não fez diferença nenhuma. O fluxo de pessoas continuou normal. Nenhum venturista chineses e japoneses aqui, né? Então, 10 anos atrás, eu já estive aqui 10 anos, mas foi 33 anos atrás, então eu já tive muito tempo para pensar sobre isso e lidar com isso. Mas, no início, eu estava meio embaraçado sobre isso, né? O primeiro que eu não queria fazer era rar todo o mundo. Sim, isso seria o maior problema. É muito difícil acreditar que isso tenha um impacto como isso. Tem um livro sobre isso, você já ouviu o livro? Eu não acho que eu ouviu o livro. Dug Hensley escreveu um livro chamado Hell's Gate. É sobre o bem que está na sua casa. Você é aware do que? É, ele fala, coitado, o cara, ele tem... Ele fala que ele tentou durante muito tempo escapar desses comentários sobre o lugar ser amaldiçoado e tal. E ele, no começo, foi difícil ele lidar com isso e hoje ele ignora completamente, não faz diferença. Tanto que escreveram um livro sobre o porão, do porão realmente ser o portão do inferno. Cara, assim, se todo lugar que realmente tivesse mortes, sangue de animal, fosse um portão do inferno, então tudo que é empresa de abatedouro, manicômios, cadeias, seriam os portais do inferno. Por quê? Porque então você vai no frigorífico, né? Você tem animais pendurados com sangue. Você vai no abatedouro, você tem lá animais que estão sofrendo e morrendo ali. Ah, então por que eles não sofrem? Pau no cu, eles sofrem sim, tá? Acho o cúmulo, esse negócio de ficar comendo carne de animais, eu acho um absurdo. Acho que as pessoas deveriam realmente maneirar com esse tipo de costume e ter um pouco mais de leite de misericórdia para com os animais. Beleza, mas cada um sabe o que faz o carma de cada um, não é de minha responsabilidade. Então acho muito ruim, a energia desses lugares é podre, é péssima. Cadeia, os caras matam na cadeia, sabe? Quer dizer, entra um estuprador lá, o cara morre, o cara é esfaqueado, o cara é picotado. Legal, e aí, é um portão do inferno? Sabe, é a mesma coisa, todo lugar, manicômio, os caras são completamente malucos, no sentido de, tem desequilíbrios emocionais e mentais, as formas de pensamento que os caras criam são completamente prejudiciais a eles e a outras pessoas, e até mesmo as regiões onde esses manicômios são instalados. E aí o que acontece? Os maus tratos ao ser humano, condições precárias de saúde, morte, e ninguém faz nada. Então o que que é? Eles estão reclamando que o lugar é o casa do capeta. Amigão, então todo lugar que acontece isso também é o casa do capeta. Entendeu? Tudo é o capeta. Sabe? Vamos ter bom senso, cara. Entende? Quer dizer, o lugar é o matadouro, tem sangue de animal escorrendo ali. Os caras, ah, mas eles... Não, a energia está lá, cara. Sabe? O sofrimento, a consciência dos animais é retirada constantemente ali. Ou seja, matou o animal, a consciência do animal, ele sai. Sabe? Quer dizer, eles sabem que eles vão morrer. Eles estão na fila do abate. E aí é horrível. É horrível esse tipo de energia. Sabe? E alguém muda alguma coisa? Vai fazer alguma coisa? Espiritualmente chega lá, alguém fala, queria ver o Josh lá no matadouro aqui, sei lá, em Goiânia, Goiás, onde tem os maiores matadouros de bois e vacas. Chega lá e fala, olha, nós viemos aqui filmar o inferno aqui do Brasil. Veja só o matadouro aqui, repleto de sangue, de animais. Aqui, olha só, jorrando sangue para tudo que é lado. Os caras, eles vão matar os bichos. É a mesma coisa, cara. Não muda nada. A impressão que eles têm é completamente distorcida sobre o que seria realmente um lugar ruim. Sabe? Não é o bar que ali morreram algumas pessoas. Pô, quantos bares aqui no norte e nordeste morreram pessoas esfaqueadas? Quer dizer, se dez pessoas morreram num bar esfaqueado, já viram o quê? O portão do inferno? É o bar do portão do inferno. É isso. Não sei, tem muita coisa errada, muita coisa que é distorcida. Primeiro que não existe portão do inferno. O que existe é a energia ruim que fica nos lugares mediante as coisas que acontecem. Matadouro, abatedouro, hospitais carregam energias ruins. Claramente, delegacias de polícia, manicômios, prisões. Tudo isso tem uma energia que fica no lugar, sabe? É muito ruim. Não é tão fácil assim você lidar. É que nem construir um monte de casa em cemitério indígena, que aconteceu nos Estados Unidos. Loteamento em diversos cemitérios indígenas. E isso acontece, sabe? Os caras estão nem aí. Os caras pegam a terra lá, onde era um cemitério indígena, e constroem casa. E aí os caras vão morar. E aí? E a energia que fica? Além do desrespeito dos antepassados, também é uma energia de pessoas com corpos em decomposição. E aí? O ser humano está nem aí. Quer que se dane, sabe? Então, de novo, para mim, o lugar tanto faz como tanto fez. Poxa, que legal. Uma história que para filme é ótimo. Mas eu sinto, porque as pessoas querem alimentar a desgraça, querem alimentar as energias ruins, querem alimentar as coisas ruins que acontecem nesses ambientes. Não sei porquê. Qual é o farfã disso? Qual que é o preceito desse tipo de coisa? Por quê? Sabe? Parece que quanto mais desgraça, melhor. Eu acho ruim isso. O ser humano tem essa dualidade, que se diverte com a desgraça e alimenta a desgraça. Eu acho que, realmente, tudo isso aí tinha que ser encaminhado, tinha que ser limpo, a terra se limpa, para poder o lugar prosperar de acordo com o seu negócio, não de acordo com os mortos. Ah, tem morto aqui. Significa que a casa vai vender bastante. Vamos construir uma casa aqui, porque vai dar negócio. Bom, é isso. Está interessante. Eu acho que na segunda parte o Joshua já vai apertar o botão, vai gritar valendo e a gente vai conseguir fazer aqui a análise junto com o Joshua para ver o que está acontecendo, testar a veracidade dos equipamentos e ver se, realmente, tudo ali bate ou não com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ensina para vocês aqui no canal. Tá bom? Então, é isso. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir, para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com e obter todas as devidas informações sobre tudo aquilo que é feito, bem como os valores, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem doar o canal, nós temos dois sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e você pode doar R$8,00, o que nos ajuda muito a continuar com os firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o sistema Paypal, que também conta-se aqui abaixo. Só você jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E, por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.